A história é recontada de uma forma diferente. Escrita há mais de um século, a peça teatral Mágico de Oz foi apresentada em Blumenau. Produzida e dirigida por Juliana Silveira e Vera Sebastiana da Companhia de Itacuja, a história foi contada através do Teatro de Sombras, técnica antiga, originária da China. Eles viviam lá na fazenda e o dia todo era um dia de muita alegria. Ela é uma técnica assim milenar e ela surgiu porque tinha um imperador da China que era apaixonado pela sua bailarina, que dançava para ele e ela morreu. E ele chamou uma pessoa da corte e falou, olha, você traga essa bailarina de volta de alguma forma que eu quero ela viva aqui. E essa pessoa foi e falou, meu, o que eu vou fazer? Foi e pegou uma escama de peixe bem fininha, esticou e fez o desenho de uma bailarina. No dia da apresentação para esse imperador, mandou que se estendesse um lençol branco onde batia o sol e quando batia o sol ele colocou a bailarina para dançar e tocou uma flauta. Então o imperador ficou encantado e aquela bailarina trouxe vida de novo. Juliana atua há mais de 15 anos como atriz, trabalhando com bonecos, marionetes e fantoches. Após uma temporada em Portugal, onde pôde aprender mais sobre as técnicas do Teatro de Sombras, decidiu recontar a peça utilizando a técnica milenar com alguns recursos da tecnologia atual. Essa técnica começou a ser usada com lamparinas e hoje a gente usa uma lanterna de LED que é uma lanterna super especial com alcance muito forte, que pisca, tem um monte de efeito. Então a gente usa a técnica junto com uma coisa super moderna, que são as lanternas, alguns microfones, a sonoplastia, tudo isso. O espetáculo foi produzido especialmente para ser apresentado no local. São as próprias produtoras que manejam todos os bonecos que foram confeccionados por elas. Os bonecos são feitos com acetato e eu e a Juliana preparamos cada um deles e criamos cada um deles. E é muito gostoso porque eu sempre trabalhei com artesanato, com criação de peças, de coisas, mas nunca tinha feito bonecos que realmente depois criam vida. O Mágico de Oz resgata o encanto de antigas histórias infantis e através do Teatro de Sombras permite fantasiar muito mais e brincar com a imaginação. Ele permite muito, porque assim como quando nós lemos um livro, nós criamos uma pequena imagem e depois fantasiamos essa imagem, a sombra já dá uma imagem. Essa imagem, vendo o movimento, você pode criar e envolver a criança muito mais, porque a sua imaginação daí voa junto com uma pequena imagem preta e branca. E a criançada lotou o teatro infantil para assistir a peça. Com olhares atentos, os pequenos puderam viajar no Mundo Mágico de Dorothy, uma garotinha que após ser sugada por um ciclone, sai em busca do Mágico de Oz para encontrar o caminho de volta para casa. A casa começou a voar. Sim, ela estava dentro do ciclone. Dorothy, então apavorada, apertou o cachorrinho, ficou embaixo da cama escondidinha. Ela tem uma característica muito grande de fantasia. Essa peça foi escrita em 1901. Então, o autor dessa peça, ele usou muito desses recursos e ele queria realmente passar mensagens. Mensagem de amizade, mensagem de coragem, mensagem de fé, mensagem principalmente de esperança e de segurança em si mesmo. Você ter segurança com o que você tem, com quem você é.